E aí galera, beleza? Eu tô meio sumido aí, mas eu tive que arranjar um tempo pra vir aqui agradecer aos mil inscritos que o canal bateu. Muito obrigado aí, eu fico satisfeito pelo pessoal que gosta, que comenta. É muito interessante estar dividindo as experiências do hobby, estar podendo compartilhar com outras pessoas que gostam também do hobby e quem gosta sabe o tanto que é bom estar assistindo, estar compartilhando. E é com muito prazer que eu venha aqui agradecer esses mil inscritos. Eu separei aqui alguns vídeos que eu fiz nos últimos dias aqui de aquários, de plantas, de peixes pra estar aí oferecendo como agradecimento e pra compartilhar mais uma vez aí com vocês as experiências que eu tenho aqui no hobby, né? É muita coisa que tem pra filmar aqui e acaba não tendo tempo, não tendo disposição. Mas sempre que possível eu vou tentar estar postando alguma coisa aí. E sempre um grande prazer, galera. Novamente, muito obrigado pelos meus inscritos aí. Eu espero que gostem aí dos vídeos que eu estou montando aqui. Um grande abraço, mais uma vez obrigado. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como estão as plantas, como estão os peixes, resultados de cruzamento, né? É o que eu sempre mostro aqui, é o que eu gosto de fazer no hobby e pelo que eu percebo aí tem muita gente que gosta também, mas as plantas também são uma das coisas favoritas minha aqui do hobby. Poder estar lidando com essas plantas aquáticas, plantando elas imersas, submersas. É sempre um grande prazer pra mim e é um hobby que eu mantenho durante a minha vida e espero que esteja sempre nele aí, galera. Vamos lá. Galera, vou começar aqui mostrando esse aquário aqui que fica em cima dessa mesa. Tá um aquário bem bonito, né? O musgo cresceu demais. Ele toma um sol aqui pela parte da manhã. Isso deixa o aquário bem saudável. Tem elódia, musgo, tem esse cigônio aqui, né? Que tá enraizando, aí já chegou até a tocar o subsolo e penetrar lá. Tem a jibóia aqui também. É um aquário que tá parecendo uma esponja de absorver toxina, né? Tá bem saudável. Esses aquários aqui estão com esses dois antlers. Que são bem diferentes, mas é um padrão que eu sempre costumo tirar aqui. E eu gostaria de mostrar eles aqui. É um Wendler bem bonito. No aquário do lado aqui tem bastante filhote de Koi. Esse outro aquário aqui tem esse peixe aqui que é um Japan Blue com as caldas vermelhas, né? É um peixe muito bonito. Gostaria de mostrar aqui como é longa, né? Essa dorsal do peixe aqui. É um peixe bem charmoso. Dá pra observar. Quero mostrar também esse peixe azul aqui, muito bonito, ó. Já mostrei ele antes aqui no canal. Ele era roxo e ele tá ficando azulado uns tempos pra cá. Mas continua ainda com uma beleza bem exuberante. Soltei ele aqui com outros peixes. Eu já falei aqui e vou repetir que eu gosto muito de aquários que ficam em contato com o sol, né? É verdade que dá um pouquinho de alga e se não souber lidar, não souber equilibrar, acaba que desequilibra o aquário. Mas se tiver o controle do tanto de planta, do tanto de luz, acaba que o aquário fica bem saudável, mesmo com um pouco de alga, né? Estou mostrando aqui pra vocês verem como o sol bate às vezes de manhã em alguns aquários, outros batem no final da tarde. Mas quase que todos os aquários aqui batem sol. Eu percebo que os aquários que batem sol, os peixes ficam bem saudáveis. Aqui no quartinho dos peixes tá tudo bem tranquilo. As plantas respondem muito bem, muito músico crescendo. As minhas espécies de Handler estão todas aqui. Quero mostrar esse Handler aqui, que é um híbrido de Handler e ele é dumbo. Tem alguns exemplares como ele e eu acabei pegando esse aqui pra mostrar pra vocês separado. Que é um Handler com orelhas de dumbo, né? Um híbrido. E é realmente bem bonito, né? Olha só orelhão preto que ele tem. E... Tem tirado alguns exemplares como esse aqui e eu acho eles bem diferentes, bem bonito, né? Com esse orelhão dumbo aí. Vou ver se eu consigo tirar mais exemplares dumbo. Porque são bem diferentes. Tem aqui também, né? Esses Japan Blue aqui que eu já mostrei. Tem uma coloração azulada muito bonita. Essa é uma linhagem que eu tô há muito tempo com ela aqui. Essas Koi aqui, olha que Koi bonita. Eu tô com muito Koi também, tá? Aqui tem umas Koi pura. Tem umas Koi aqui que são híbridas e estão misturadas com outros peixes. Mas eu resolvi mostrar a beleza que elas estão. É um peixe bem exuberante, né? O Koi. Esse não é o Koi do Chido. Esse é um outro Koi que eu esqueci o nome agora. Eu tenho misturado o Koi do Chido com ele. Tenho mexido com os Koi. Tenho gostado bastante desses Koi. Os outros aquários aqui estão bem tranquilos, né? Com bastante planta. Esses aquários que a gente não bate sol, não dá quase que alga nenhuma. E os antlers estão sempre procriando, né? Eu tenho sempre que fazer a retirada de peixe aqui. E musgo, cresce bastante. Musgo é uma coisa que é exagerada. O laguinho tem chovido muito. Eu percebo que nessa época de chuva as plantas flutuantes elas dão um boom. Elas crescem bastante. Dá pra ver que nasceu várias outras plantas aqui. Tá bem bonito o laguinho. Aqui já com o sol batendo, ó. Dá pra ver como a planta tem estado bem adaptada aqui nesse lugar. E lá embaixo também tem nascido muita planta. Eu sempre faço a retirada de planta aqui pros outros aquários. É um laguinho bem próspero aqui na minha criação. Aqui tem uma variedade de planta muito grande. Falando em variedade de planta aqui, também vou mostrar pra vocês essas duas caixas aqui que eu fui jogando planta de aquário. E elas estão emersas agora, né? Dá pra ver esse musgo aqui que cresce na lateral que é onde bate mais luz. Ele tá até subindo pela lateral. Tá bem legal. Aqui tem bastante variedade de planta também. E pra finalizar aqui eu vou estar mostrando os meus handlers híbridos e guppies. Pra descarte, né? Que eu descarto. Que eu não tô tirando raça. Esse aquário aqui fica meio que guardando eles aqui, né? Caso eu venha a precisar de algum macho pra repor na reprodução. Olha que gracinha aqui esse híbrido de koi com o handler. Nasceu um koizinho handler. Ficou muito bonito esse peixe aqui. É difícil mostrar a eles que eles são muito rapidinho. Dá pra vocês terem uma ideia aí dos tipos de peixe que a gente tá tirando aqui na criação. Mais uma vez aí é um grande prazer estar dividindo com vocês. Muito obrigado pelos mil inscritos. Eu espero que nesse fim de ano aí tenham boas festas. Que o Papai Noel venham visitar vocês. Feliz Ano Novo. E ano que vem eu volto aí com mais vídeo, galera. Valeu! E ano que vem eu volto aí com mais vídeo, galera. E aí 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 Obrigado.